Nesse horário, você acompanha o Danse Se Puder, mas hoje nós vamos mostrar nossos participantes de um jeito diferente, olha. Eliana, meu amor, minha linda, minha princesa, ai que vadado, eu tô aqui na Flórida. Na Flórida não, na floresta, na casa do menino que eu amo ele, o Gabriel, o que dançou Gangnam Style. E Eliana, espero que esse menino esteja ensaiando bastante, tudo bem? Se ensaiando bastante, porque o bicho vai pegar, vamos na casa dele? Não, corta a manhã aqui. Gente, quando você for na casa de alguém, seja mais chique, bata com calma que as pessoas estão dormindo, entendeu? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, meu amor. Aqui é o artigo do Boringa e da Eliana. Como você tá... Olha só, só não pode fazer muito barulho. Ah, já deu uma na minha cara. Ele tá dormindo. Ah, então vamos fazer igual eu tava na esquinta e acordando ele? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bora. Ai, que você quer o quê? A panela. Ai, você vai acordar ele assim. Vai acordar assim, amor, porque você tem que tá ensaiando, é igual um jogo de futebol, você tem que tá ensaiando, andando. Então, no quarto. Quanto quarto? Vamos. Viva o Gabriel, viva o Rio de Janeiro, viva São Paulo. Acorda, cabeludo. Nossa, o jornal dá aquela peruca no programa, não é verdade, né? Isso é. Não, eu não posso. Ô, Gabriel, agora é parte de ficar animado, porque agora o quadro não mais é o danse se puder, é o guente se puder. Ah, não, tá gravando ainda. Nossa, dormi. Um chinelo, amor. Não, deixa eu ver o que eu visto vocês, porque eu tenho... Não, porque você tem joneiro. Nossa, que pé horrível. Olha, você tem uma coleção de óculos. Gostei desse espelhado aqui. Quero, quero, quero. Quero, muito obrigada. Aqui embaixo é o que que tem, aqui nas gavetas? É a cueca. Você usa a cueca rosa? É de lares. Não, Gabriel, vamos arrumar essas gavetas, vamos... Ó, cor, ó. Vamos fazer a cor. Tá louco, eu vou ter que arrumar depois. Não, vai no seu, tá assim, ó. Eu vou ter que arrumar depois. Não, amor, que não dá rolar. Caiu duas, não, filho, ó. Ela é louca. Ai, deixa isso aqui, por favor. Vamos ficar um aqui na minha cabeça. Isso aqui é o que? Isso aí é gengibre, dá uma mordidinha. Nossa, vamos fazer o peão da casa própria, vai. Peão da casa, dançando, virando, virando. O negócio tá tremendo. Segura aí, segura aí, espera aí. Vai assim. Oi, que brilho. Ô, Gabriel, Gabriel, segura, Gabriel. Vai na marca do comercial, vamos se jantar, tá? Que brilho. Fabriquinha de joias mágicas. Nossa, eu lembrei, você foi num programa da minha amiga. Amarilha e a Gabriela, é ótimo. Senta aqui, vamos fazer o programa. Dez anos de idade, o maior sucesso na televisão e na novela. Meu convidado de hoje é Gabriel. Gabriel, você lançou a música lá do filme Polydance. Adoro esse filme, eu sempre assisto. Não é Polydance. O nome da música é Dirt Dance. O que é mais difícil? Dançar sozinho, com a dupla, né? Ou o balé. Dançar com uma única pessoa é mais difícil, porque é mais estilo de dança de salão, né? Não me liga. Aqui, ó. Você coloca na orelha. Alô? É ela. Eu vim na casa do Gabriel, no Kiko. Tô indo pra ir agora, vou pegar o primeiro ônibus. Tá bom, beijo, me espera. Muito obrigado, Gabriel. Tchau, tchau. Vou lá comer, vou lá fome. Tchau. Mauá São Mateus, ABC. Mauá São Mateus, ABC. Não, Matilda, é aqui a casa do Toma. Ai, não é eu que tenho que descer? Ah, tá bom, cobrador, obrigado. Tô aqui do lado. Pronto? Oi, com quem eu falo? Aqui é a mãe do Thomas. Eu queria falar com a mãe do Thomas. Ou eu mesma. Ah, com a mãe do Thomas. Eu, eu mesma. Ah, já entendi. É a Narcisa Tamborindeg do programa da Eliana, minha amiga Eliana. Me aguente se puder. O Narcisa, ele tá lá na quadra. Tá bom? Ouviu? Ah, tá. Tchau, tchau. Obrigada. Eu sou a próxima, eu quero ficar na gandula. Thomas, que bom que você sabe jogar, meu lindo. Não é o seu Thomas? Não é? Aqui, Thomas. Não. Quer levar a bolsa? Toma a bolsa. O quê? Não é o seu da metralhadora? Pegar a metralhadora. Eu dancei no programa da Eliana, lá no quadro, mas eu não tenho metralhadora. Toma, aqui, Badalo. Vamos conhecer a casa. Ana Maria Braga! Nossa, muito legal. Eu adorei ter vindo aqui. O que você tá fazendo de comida? Ah, isso aqui eu adoro sopa. Não é sopa. Isso é o quê? Estranhainhoff. Ah, isso aqui eu amo bife. Não é bifinho? É. Não, põe mais. Nossa, me deu até sede agora, viu? Não. A Eliana que deu. Eliana de novo. Pelo amor de Deus. Vamos a encerrar de água de novo. Acabou. É pro lado. Qual lado? A Eliana, perdão. Não, já foi. Pelo amor de Deus, senão ela me manda embora. Quem que tá lá na sala? Minha irmã, minha cachorra e um estranho. Mentira, meu pai. Nossa, isso aqui é muito legal, esse espelho. Adorei. Oi, pai. É o que eu uso pra dançar. Tudo bem? Tudo bem? Americano? Nossa, ele é a cara do Rony Ball. Oi, linda. Qual o nome dela? Oi, linda. Cara, linda. Lina é tão bonita. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele ensaio, eu vi que ele dançou o Elvis Presley. Eu estudei com o Elvis. Deixa eu ver o Elvis. Põe aí o Elvis. Quero falar que as fãs no Twitter do programa lá no Orkut, quando eu fico, elas ficam perguntando toda hora do seu quarto. Então vamos mostrar, porque senão eu vou começar a dar blog em todo mundo. Pai, muito obrigada. Vamos ver o quarto. Vamos ver o seu quarto. Conta a coisa lá em cima. O que é aquilo? Papel? Vamos ver todos. Vamos ver aqui pra ver tudo. Pra gente mostrar pra quem tá em casa. Isso aqui é pra colocar a balma a fiore. Põe aí pra ver. Vamos fazer um ensaio de foto? Vamos. Nossa, quando acabar a força, aí o tênis acende. Vamos fazer um teste. Desliga tudo pra eu ver. Quem que é o candidato mais forte pra você lá no programa? A Raiz. Nossa, muita coisa que tem, né? Ai, que lindo. Isso aqui ficou bom. Gostei, Deus. Põe um pijama você também. Põe um, escolhe um. Põe um. Ai, gente, ele ficou um nenêzinho, meu Deus. Ai, que nenê pesado. Tá, agora chega. Agora tira toda essa roupa. Vamos, moleque. Eu tô morrendo de fome. Vamos tirar a roupa. Tira tudo. Isso. Ai, não peguei esse jogo noce. O que você acha mais difícil, dançar com balé ou fazer a dupla, dançar com uma outra pessoa? Eu acho que é mais difícil dançar em dupla, porque quando a gente tá em dupla, a gente tem que... Pode falar. A gente tem que ter um sincronismo com a pessoa. Coloca o VT aí, Deus dançando. E pra poder finalizar, eu quero aprender a dançar a metralhadora. Vamos organizar, vamos todo mundo dançar. Tchau, 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 tchau. Menina, acabei de chegar aqui no Guarujá. Olha, não tá muito bom. Um sol de 68 graus e eu vim visitar a Raíza, que mora aqui. Vou mostrar tudo o que ela faz. Ô, é na outra. Não é aqui? Ah, é aqui, tem um telefone. Raíza! Ô, Raíza! Como vai? Feliz aniversário, tô muito feliz de estar aqui na sua casa. Cadê a Raíza? Tá, vai chegar da escola. Eu posso entrar e invadir a sua casa? Vem, com a vontade. Então tá, vem, gente. Mas chegando que horas? Agora. Ó, o portão abriu, eu acho que ela chegou. Vem, vem! Costa aí, parou, parou. Você leva o cachorro pra escola? Ai, ixi, ai, ixi. Não fui eu, não. Tem como tirar essa parte? É normal bater sempre? É, porque é de borracha. Ah, o que é de borracha? Nossa, o pai é bem fogado, hein? Cala aí pra Eliana. Oi, gente. Oi, Eliana. Nossa, ela é bem gorda, né? Ai, tudo bom? Ai, tô tão feliz de estar na sua casa. Vem, gente. Isso aqui é o quê? Então, é que eu tô em reforma na minha casa. Ah, é brechó. É, não. Eu tô em reforma na minha casa e a gente teve que colocar aqui. Aí você também dorme aqui fora, né? Não, né? Eu durmo no meu quarto, porque eu tenho o meu quarto. Toma, distraíça. Você vai também andar na minha cara. Nossa, todos eles estão acabando comigo. Isso tudo é suas roupas? Não, essas roupas são de teatro e jazz que eu fiz de apresentação. Ah, isso aqui é de dançar, né? Opa, opa, opa. Eita. Cuidado. Doro, urso. Quarto dos meus pais e meu quarto ali. Nossa, que camona do seu pai. Nossa, muito boa essa cama, hein? A maleta do que é essa? De maquiar. Não tem muita coisa. Vamos ver o que tem de maquiar? Porque tá lá no meu armário. É que eu tenho mais coisa no armário. Meu Deus do céu. Nossa, mas ficou ótimo. E outra coisa, como você fez a Beyoncé também, a Beyoncé foi super elogiada. Todo mundo comentando. Eu sei que eu fui pros Estados Unidos, aí eu encontrei a Beyoncé no meio do caminho. Ah, você foi nos Estados Unidos? Eu fui. Aí a Beyoncé foi, ela é casada com o Jay-Z, ele também me ligou e falou assim, aquela ratinho lá, o que ela faz? Falei, imitando a tua mulher. Sério, mostra aí. Olha o tamanho, tá bom, tá bom, tá bom pra não cair. Cadê o irmão? Vem aqui, irmão. Parece um pão de queijo. Raíssa, você tem uma coisa que eu gostei? Vem aqui. É o... Tanam. Tanam. O tango. Como que foi pra você fazer? Foi difícil? Ah, foi um pouco difícil, né? Porque eu não sabia dançar tango. E dançar com o balé é mais fácil. Mas sozinho dá um negócio, não dá? É, dá uma pressão assim, mas eu me esforcei bastante. Então, já que vocês esforçam, vamos fazer o bang? Vamos. Anitta, é pra você e pra Eliana, minha amiga, que dança bang. E agora eu vou lá falar com você. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus! Não tava gelado, não? A gente tá gelada demais. Eliana, aí, Eliana, minha amiga. Muito obrigada, produção. Muito obrigada, Eliana. Gente, eu tô aqui em Orlando, na Disney. Não é, Narcisa, aqui é a casa do Gustavo. O Gustavo do Dante, se puder, que fez o Justin Bieber. Tá, tum, tá, tum. Quero fazer de novo uma vez. Tum, tá, tum. Ai, quero fazer de novo. Tum, tá, tum. Vai fazer de novo uma vez, porque eu acho que é super... Ah, já tá valendo, tá? Ó, presta atenção, então. Deixa eu ver, não, a caneta boa, tá? Não, não. Eliana, muito badalo. Tô aqui na casa do Gustavo Lima. Não, é o... Qual o seu sobrenome? Gustavo Danieluz, Eliana. Tô com o Gustavo Danieluz. Tô aqui, a gente tá na casa dele. Vai mostrar toda a família, tudo o que acontece aqui no Badalá do Gwente, se puder. Tudo bem, pai? Como você tá? Tudo bom? Tudo bom, mãe? Oi, tudo bom? Adoro, queria... Nossa, o que que é isso, esses bichinhos de pelúcia? São os... Três Jotos. Ah, esses que são gemianeses? Não. Persas. Persas e siameses. Olha aqui, isso aqui também é gato, né, ou não? Ele é nervoso. Nente baixo, não? Não. Vamos conhecer a casa. Nossa, eu amei esse tapete, gente, que máximo esse tapete. Ai, que coisa linda, um tigre. Ai, sabe o que ele parece quando faz um leão, assim... Isso aqui é o leão. Podia fazer uma sessão de fotos aqui, né? Quer fazer? Vamos. Ai, gostei, ficou bom. Nossa, eu tô com muita fome, não tem alguma coisa de comer? Você não falou, né? Que tá faltando esse morango porque ela comeu antes. Não, não fui eu. Foi, foi você. Foi você. Já falei pra não pegar o toque, não falei pra não pegar? Agora sobra pra mim. Eu quero saber a das Gustavetes. Não, não sou a Gustavetes, são umas gunáticas. Tá lá no meu quarto, vem aqui. Ai, eu quero ver. Nossa, eu tô com soco. Vamos embora. Vamos embora. Olha esse quarto. Não, hein, é o banheiro. Aqui são algumas coisas, algumas cartinhas. Que máximo essas cartas. Olha o tamanho dessa. Vamos ver o tanto que ela abre aqui. Nossa, isso é grande demais. Turar o Kiko do Chaves? Não. Você não vai com a minha cara? Ai, são umas caricaturas... Caricaturas minhas. Como que foi pra você andar nos trilhos do Michael Jackson? Eu gostei muito. O que é mais difícil? É dançar o balé ou sozinho? O balé complementa a nossa dança, na verdade. A gente ensaia com o balé. Eu também gosto de dançar com uma pessoa só, que foi com a Camila, que a gente fez um padê-dê. O que é padê? A padê? Padê-dê. É quando um homem e uma mulher dançam juntos, entendeu? Nossa, eu sei. Eu estudei porn. Nossa, mas que barulho é esse? Coloquei o sapato sapateado. Ah, vamos bailar? É, vou te ensinar os pacientes. Ah, então quero. Eu quero aprender. Vamos lá. O teu primeiro passo que é, simples, pra lá, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Será que eu sei? Vai, 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 vai. Rio, shampoo, shampoo, valken, shampoo, taratata. Rio, São Rio, São Paulo, Rio, farofa, farapapá. Jesus! Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, vai, vai. Vamos lá. Então vamos terminar com churrasco, porque isso é boa. Pega aí que eu vou pegar o gato pra gente colocar, pra fazer um churrasco gostoso. Um churrasco bom. Tchau, Eliana, até daqui a pouco. Vamos, Camusambinha, pra gente. Ei, todo novo. Olha a casa do Pedro. Pedro! Vixe, que eu não ia, a porta tá emperrada. Ai, a porta emperrou. Pum! Aê! Nossa, dá um abraço na tia. Como você tá? Tudo bem. Tô adorando vir aqui na sua casa, não sabia que a porta emperrava. Nossa, tá bem velho, né? Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Então, pra provar, roda aí. O que aconteceu com o seu cabelo? Foi embora. Deixa eu ver. Nossa, tudo de preocupação pra dar dança? É, tudo de preocupação. Ai, eu adoro esses bichinhos pequenininhos. Como que é o seu nome? É. É mãe ou irmã? Mãe. Como que é o seu nome? Érica. Érica, tudo bom? Vamos bater um papo na casa? Porque o que que acontece? Essa cruzada de perna de mulher rica. O cachorro soltou um pum. Olha só, ele solta pum. Nossa, pro amor de Deus. Aqui no meio da entrevista. Nossa. Pai, pode falar. Qual foi a dança mais difícil que você achou lá? Para, não comece a ficar com a mentira. Você vai falar daqui a pouco. Nossa, vai embora. Calma, nossa, arrogante. Qual música você achou mais difícil? A música que eu achei mais difícil é a Salsa mesmo. A Salsa é uma pegada diferente, num estilo diferente. Estou mesmo preocupado, sabe? Nossa, fala, né? Essa é a minha agenda. Tanto que está escrito aqui, ó. Dia domingo, programa da Eliana. Domingo, dia 8, Eliana. Eliana. Certo. Segunda é a folga. Então, vamos manter a folga. Na terça, o que que é isso aqui? TV? TV o quê? Group. TV Group. É que a gente muda. Ensaio. Ensaio. Pronto. Natação, quando que caiu? Oi? Natação? Natação toda terça. Não, toda terça não. Toda terça eu não acabei de falar quem sai. Toda terça. Esses aqui são chaves. Esse aqui é Panamá. Isso aqui é muito chique, é muito de glamour. Essa sua peruca. Isso é peruca também ou não? Não. Não, cabelo? Deixa eu ver. Nossa, 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 cabelo de verdade. Põe essa aqui. O que? Sei que você também dançou um que foi o Chris Mano, né? Não, não. É frio branco. Ele é ex da Rihanna, minha amiga. Não é? Você arrasa no musical. Obrigado. Quando eu dou uma peça em casa, você vai cantar. Nossa, esse banheiro é só seu. Nossa, como eu comi. Não, não, não. 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 Bom, então, para terminar aqui, eu quero fazer um desafio com você. Tudo bem? Ah, beleza. Então, agora é Tente Se Puder. A gente vai tentar. Tá bom, quem conseguir montar mais esse negocinho desse joguinho, ganha. Valendo, Tente Se Puder. Um minuto, deu. Deu. Ai, nossa, eu consegui fazer um catavento. Estou muito feliz. Você conseguiu fazer o quê? Ah, eu consegui fazer essa casa. Você voltou a botar a chaminete. Nossa, tanto bem. Bom, não gostei de você ter ganhado. Pode começar? Vamos lá. Tá. Gente, deixa eu falar. O que foi? O que foi? A bruxa do 51. Oi. Não, não é a bruxa do 51. Não, foi eu. É a Fernanda do 51. Pelo amor de Deus, eu estou sabendo que você, tipo, é fã de maquiagem. Sim. Você consegue me dar uma força só para a gente encontrar matéria bonita, para falar do Dante se puder. Deixa eu tirar só esse negócio daqui. Não dá, isso é meu já. Ah, isso não é carrapato? Não. Quem que é aquela? A mãe. Ai, mãe. Você ficou muito bonita. Com a cara da Katy Perry. Assim. Você que fez a Katy Perry, não foi? Ai, tem um rato ali. Nossa, acabei de ver um rato, que eu ia falar do vento da casa. Abre aí. O que é isso aqui? É um coelho. Ai, que vadelo! Gol do Corinthians! Aê! Alguém gritou. Vai você! Me xingaram de alguma coisa lá. Nossa, o quarto dela é lindo, gente. Maravilhoso. Ai, tem tudo de princesa, de rainha. Sim. Vamos começar uma transformação, então, antes de mostrar o seu quarto. Por favor, me ajuda. Ajuda. Narcisa. Narcisa! O que é? O que foi? Eu já vou começar a maquiagem aqui. Não, eu tô ouvindo a Rihanna. Aqui você dançou. Narcisa. 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 Isso. Nossa, ficou ótimo, ficou linda. Muito legal, adorei. Katy Perry. Põe a minha foto com a da Katy Perry. Nossa senhora, gente. Quanta coisa. E que pesão. Quanto você calça? 37. Quanto de altura você tem? 1,64. Nossa, é uma anã gigante, ela. Olha esses aqui, esses aqui é lindo. Esse foi o vestido de 15 da Lari, que tá fazendo o curso de um resgate agora. Recomendação dela e esse foi o vestido. Ah, de que dá a sua volta? Sim. Que lindo. Pra finalizar, eu quero ver se você é muito esperta. Essa caneta é sua. Ai, Deus do céu. Quero que você monte. Como assim, montar? Montar, o que que dá isso? 5, 4, 3, 2, 0. Eu sou alguma coisa. Imagina, isso é um porco. Porquinho. Ah, jamais que eu fiz o melhor. Você perdeu, né? Um beijo. Um beijo, Eliana, minha linda. Eu te amo. Ai, que Eliana. Um beijo pra todo mundo que tá em casa assistindo. Um beijo, Fernanda. Eu te amo. Eu tô aqui. Eu tô bem aqui do seu lado, na minha casa, no meu quarto. Ao seu lado. Ela tá maravilhosa. Semana que vem, eles estarão no palco ao vivo pra dançar como todo mundo gosta. E tem mais eliminação. Fique ligado pra não perder os passos de seus competidores no dance, se puder. Não perder os passos. Não perder os passos. Não perder os passos. Não perder os passos.